Pode-se entrar verbalmente, é só o senhor colocar a emenda verbal aqui constada em ata e depois redinge a termo, vereador Maurício. O senhor poderia falar a emenda? Retirar? Retirar já pode? Ele não pode retirar o projeto porque já foi anunciada a primeira discussão, vereador Maurício. Eu estou recebendo uma orientação porque nós temos um substitutivo para esse projeto que apesar de ser o mesmo tema, Marcos. Porque aí a gente rejeitaria ele agora e entraria com esse outro. Pode ser, Mariano? Eu acho melhor, a gente podia rejeitar esse agora e entrar com o outro. Então, vamos colocar em votação a rejeição do projeto. Se for de unanimidade do plenário, rejeição a votação. Em votação. Em votação, os vereadores que aprovam o projeto permaneçam sentados como estão. Projeto rejeitado por unanimidade. Em primeira discussão e votação. Projeto de lei nº 52, 28, barra 2019. Que autoriza a criação da central de empregos para as pessoas com deficiência. No município de Três Corações e da outras providências. Tem discussão? Pela ordem, eu acho que esse projeto é lindíssimo. Eu acho que a gente precisaria, viu Jorge, a gente precisa lutar por ele lá. Por favor, para que ele seja aprovado aqui, que ele seja colocado. Ele autoriza a criação de uma central de vagas para as pessoas com deficiência dentro do serviço público. Quer dizer, ele junta uma... Existe uma obrigação federal, eu e o Cone. Quer dizer, quando eu sentei e criei esse projeto, Jorge, eu estava pensando na prática. Quer dizer, exatamente eu vivi isso na prática. Não tem aonde colocar pessoas com deficiência, sendo que as empresas são obrigadas a contratar determinado... Dentro de determinados critérios. Inclusive as nossas aqui, a partir do pacto social. Então, assim, é importante mais que isso aqui, de uma simplicidade, de uma importância que precisa de vocês que têm voz lá direto com o executivo, briguem lá com o IPA para instalar isso aqui. Obrigado. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. A palavra... Qual a palavra, vereador? Eu queria falar para o senhor que eu teria que ter tirado a palavra a cara. Autorizado. Autorizado os vereadores que estão com compromisso. O vereador Henry também autorizado. Pela ordem do presidente. Qual a palavra para o vereador Fabiano Barbosa? Primeiramente, eu queria dar os parabéns à Lisa, pelo trabalho que está fazendo. A gente sabe da seriedade que está sendo feita a divulgação. Parabéns à Flávia. A gente entende como as duas deram certo. Eu analiso cada secretaria do executivo desta forma. Eu analiso um pouco mais dura as decisões. E a Flávia... Eu não estou falando que você não é certa. A Flávia chega de uma forma mais com jeito. Mas a gente... Por isso que tem que ter secretário e secretárias de junta para que faça essa mediação e consiga colocar os trabalhos em dia. Parabéns. A gente... Ressalta e parabéns ao Dinho. E ao Dinho. Tem hora que o vereador surpreende a gente. E essa foi uma surpresa grata. E levo meu abraço a todos os professores. Todos os servidores que ajudam vocês a fazerem esse trabalho bonito. Senhor presidente. Eu falei... Aqui... Semana passada teve uma prevista. Eu não pude vir. Eu não vou citar a mão dos vereadores porque... Não sei se correram. Não sei. Posso falar isso. Mas vou falar. Nesta casa... Nesta casa... Nós entramos no período eleitoral. Né... Pré-eleitoral. E alguns vereadores insistem, né... Em bater no executivo, né... Falando... Algo citando... Né... A gente tem que... Que ver os dois lados. Eu sempre vejo isso. Sobre essa questão. E continuam insistindo, insistindo, insistindo... Com o prefeito. Né... Não pedindo requisições e intervenções em algum lugar. Mas falando até pessoalmente... Sobre o executivo, sobre o prefeito... Né... A gente... A gente sabe e tem conhecimento... Que o prefeito não é candidato. O prefeito, ele não é candidato mais, Jorge Machado. Né... Né... Pré-candidato aqui sou eu. Sou eu que sou pré-candidato aqui. Sou prefeito, não. É eu que sou presidente. Que sou pré-candidato. Então, se falem de alguns pré-candidatos... Né... Porque eu volto a dizer... Apontar algumas feridas é muito fácil. Né... Claro que a administração a gente tem... E tem cobrado eu... Né... Vereador Juliana, Dinho... Vereador Carlos Pinheiro, Jorge... Tem sim... Cobrado... Do executivo que faça as melhores... As melhorias possíveis. A gente sabe da dificuldade. A gente acompanha a dificuldade do executivo. Né... E ficam vereadores aqui de vez de... Igual na rádio, senhor presidente. Eu queria que o senhor... Igual na rádio... No ano passado, eu falei que eu ia falar isso aqui. A rádio abriu seis minutos para vereadores falarem o que... Três... O que fez... Para três corações. E três... Para perguntas e respostas. Vereadores aqui foram lá falar mal do prefeito. De meio de usar o tempo... E mostrar o que foi feito por cada um. Não. Foram lá falar mal do prefeito seis minutos. E o que o vereador trouxe... Para o município? O que foi feito na gestão do vereador? Fiscalizou, trouxe emendas... Né... Ajudou na comunidade social... Ajudou na comunidade rural... O que que trouxe? Foram falar mal do prefeito. Então, senhor presidente... Estou vendo o senhor aí... Fico até alegre... O senhor falou... A questão das... Das emendas parlamentares... O senhor citou o Franco da Rosa. Né... Eu também fiz ao pedido... Ao professor... O deputado professor Wendt... Uma verba parlamentar de 25 mil reais... Para o Franco da Rosa. Eu acho... O senhor disse... Não posso cravar... Estava lá... Mas... Estava encaminhado... Estive em Belo Horizonte... Semana passada... Pedido também... Para a escola... O Bruno Feito Rangel... E para a escola estadual... Né... Vereador... É... É... Professor Cleito... Um... 25 mil... Para a escola... É... Franco da Rosa... Só terminar, senhor presidente... 25 mil para o deputado professor Wendt... E 50 mil para o deputado professor Cleito... Prontamente nos atendeu... E tomara... A gente não vê essa... Vou ver como é que está... Mas tomara que seja realmente o papo... Para que essas escolas se equiparem... Se dá um conforto maior... Para quem... Utiliza desse espaço... Que as nossas crianças declaram... Né... Então... Essa é a minha fala, senhor presidente... E volto a dizer... Né... Falem... Apontem... Mas justifiquem... E também... Falem do que foi feito... Então... Essa é... Essa é a minha fala... Porque nós entramos num período... Complicado... Agora que um... Vai tomar uma direção... O outro vai tomar outra... Entendeu... Estou aqui lançando... Lançando não... Porque eu não posso fazer isso... Mas estou aqui me colocando... Como pré-candidato... Independente... Independente, senhor presidente... Né... Então eu estou... Eu não uso esses prazos... Eu agradeço... A sua... Sensibilidade... De me dar mais um tempinho... Sobre essa questão... Estou aqui... Falem... Mas falem a verdade... Não só o que está de errado... Obrigado, senhor presidente... Pela ordem, senhor presidente... Então... Com a palavra... O vereador Jorge Antônio Machado... Senhor presidente... Muito obrigado... Eu gostaria de prever... Zaldinho... Pelas honrarias... Ora... A felicidade... A Lisa... E também... A Fraga... Parabéns... Parabéns... Pelo grande trabalho... Que vocês têm feito... Diante da Secretaria de Educação... É... Também queria fazer... Minhas palavras... Do... 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 Eu gostaria que o Hélio... Estivesse presente... Quando ele disse que... O prefeito que retirou o projeto... Da... Lá da... Da Nova Três Prações... O Trevo... Da Coutinho... E também aqui do João Laje... Não foi o prefeito que retirou... Escovardemente... Eles abandonaram o plenário... Porque não dava coro... Entendeu? Estava presente... Vossa Excelência... Estava presente... Foi logo... Antes de Vossa Excelência... Assumir presidência... Tinha ganhado a presidência... Mas antes de assumir... Depois voltaram... Depois voltaram... E abandonaram o plenário... Para não dar coro... Vossa Excelência... Estava presente... É... E... E... Covardemente... Abandonaram... E depois voltaram... Depois... Para aquela CPI da Copasa... Aquela CPI... Louca... Fajuta... Que... Sim... Que foi criada... Sem... Sem... Muito fundamento... Entendeu? Fizeram tudo errado... E depois reclamaram... Que... Ela foi derrubada... O que fizeram é errado... É igual... Essa proposta... Que veio hoje... Para a casa... Errada... Aqui é casa de lei... Não tem que fazer a coisa... De acordo com a lei... Então... É... Eu queria que tivesse presente... Ele e o Ricardinho... Se retiraram do plenário... E mais algumas pessoas... Eu prefiro... Não citar o nome... Mas eu vou citar... Porque eles estão ausentes... Se tivesse presente... Eu falaria também... Então as coisas... É muito fácil... De falar ao contrário... Ele... É citando de pedido... Falar que o... Está falando que o prefeito... Ou que a administração... É... 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 Contra negro... Isso é um absurdo... Falar um negócio desse... Nós temos muitas comunidades... Que não tem asfalto também... Não é só lá não... Então é um absurdo... Isso que está falando... E depois... Um detalhe... A situação... Do país... E as prefeituras... O estado não é boa... Nós sabemos disso... O prefeito fez muita coisa... No primeiro mandato... E o segundo também... Fez bastante coisa... Mas infelizmente... Está... É... Caótica... O pessoal está recebendo... Parcelado o salário deles... Como o estado também está... Então nós temos que ver as coisas boas... Agora infelizmente... Tem gente que não gosta da cidade... Fica com demagogia aqui dentro do plenário... Aproveita que está cheio de gente... E fica com demagogia... Falando besteira... Apresentando projetos... Sem pé... Sem cabeça... Que não tem condição de cumprir... Mas fica exigindo... E cobrando... Então infelizmente... Conforme disse o Guatia... Nós estamos em um período... Realmente esse ano... E eu disse no começo... Que é o ano eleitoral... E vai ter gente falando... As leiras aqui dentro... Infelizmente... E faltando até com respeito... Com as autoridades... Então como que quer respeito... As pessoas para conosco... Se não respeitamos os companheiros... Senhor presidente... Eu gostaria também de dizer... Que... Eu estava vindo de Brasília... Semana passada... Exatamente com o Pinheiro... Onde nós conseguimos... Algumas emendas para Três Corações... Mas eu vou citar somente uma... Que já manifestaram a... O deputado já manifestou a PAI... São 62 mil reais... Para a compra de remédio... E conseguimos mais verbas... Mas nós estamos aguardando o parlamentar... Para manifestar... Para nós... Entendeu? Para a gente anunciar aqui... E vindo de Brasília... Nós recebemos o telefonema de um médico... Onde ele está questionando... Sobre a construção da torre... Para o canal de televisão... Para o canal de televisão... E de rádio... Que nós conseguimos... Que é... A TV Legislativa... Que nós conseguimos... Meu mandato com o presidente... Juntamente com os colegas... Da época... Vereadores... Que tem alguns aqui presentes... Como o Poti... E... Então... Nós conseguimos... Esse canal de televisão... E mais a rádio... Legislativa... Para... É... Dar clareza... No trabalho do poder... Legislativo... Dar mais... É... Conhecimento... Para a população... Dos atos do vereador... E então... Essa... Essa... Torre... Segundo... O morador que ligou... Que incomodava... Que estava perto da casa dele... Que a casa dele... É próxima lá... E eu disse para ele que... Já existia... Dez torres de frente à casa dele... Mas nós... Nós iríamos... Mais uma... Não iria... Não iria... Não iria atrapalhar... Mas nós... Nós iríamos ver o melhor possível... Para atender... A comunidade... E hoje... Eu estive juntamente com o pedido... Lá na prefeitura... É... Diante de uma conversa... Que eu tive ontem... Com algumas pessoas... Inclusive o engenheiro... De telecomunicações... E mais o... O Marcelo... Da rádio... Também que... Ofereceu o espaço... Da antena dele... Da torre dele... Para colocar a nossa antena... E o prefeito cedeu... O espaço lá... Onde a prefeitura... Tem uma... Uma... Uma torre... Onde já existe lá... Uma... Uma... Uma antena da... Globo... Da... 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 Bandeirante... Da Record... E outros... Outros canais... Ele cedeu... Para que nós pudéssemos... Podemos colocar lá... A nossa... Antena... De rádio e televisão... Então... E nesse local... Que seria... Colocada a antena... O prefeito autorizou... Eu vou fazer... Para a próxima reunião... Já estou anunciando... Vai construir uma praça lá... Que é lá... O pessoal limpou... Tem o pessoal que cuida da grama... E ali não é... Não é a área para a praça... Não é... Antes eu verifiquei... Antes de ser doado para a casa... Eu verifiquei junto aos... Aos robos da prefeitura... Me disseram que não era equipamento comunitário... Era o terreno que estava... À disposição para esse fim... Então... Não vai ser mais... Colocado lá... Está à disposição... A torre da prefeitura... Para colocar a antena... Da rádio... E do canal de televisão... Da... Da Câmara Municipal... Dois... Com ação... Muito obrigado... Obrigado, senhor presidente... Com a palavra... O vereador... Juliano Wagner... Gonçalves de Castro... Senhor presidente... Mais uma vez... Quero parabenizar... A secretária da Educação... Nusa Paula... De Junta Frávia... A Juliana... Foi minha amiga de infância... Que contribui muito com a rede... A outra professora... Que está ali também... Então... A educação... Tem mais duas professoras... Lá em cima também... Então... A educação... A educação das frações... Ela está funcionando muito... A gente vê... Pela qualidade... As crianças... Quando saem das escolas... Já não tem que tumulto mais nas ruas... Tem um compromisso sério... Com a formação de pessoas... Com... Formar um cidadão em Zambia... Então... Muito obrigado, senhor presidente... E mais uma vez... Parabéns... Pela ordem, senhor presidente... Palavra do vereador... Francisco Carlos Pinheiro... Também gostaria... De parabenizar... O vereador Dinho... Pela moção... Porque... Realmente... É merecido... A gente reconhece isso... Parabéns para vocês... Senhor presidente... Eu gostaria de deixar registrado... A minha indignação... Com pessoas covardes... Com pessoas covardes... Igual... Essa pessoa... Que se usou... De uma pessoa... Que tem... Para mim... É um deficiente mental... Esse que apresentou a denúncia... Quando a vereadora Juliana... É... Porque ele se esconde... Atrás dessa pessoa... Para fazer essa denúncia... Porque o... O denunciante... Por si só... Ele não tem capacidade cognitiva... Não tem capacidade intelectual... E muito menos capacidade jurídica... E nem moralidade... Para isso... Então eu gostaria de deixar registrada... Essa minha indignação... E dizer... A essa pessoa... Que serviu de mentor... Para eles... E que ainda fez errado... Porque na instrução... Que ele deu... Para o denunciante... Deixou de juntar... Documentação... E que foi motivo... Da gente... Recusar essa denúncia... Muito obrigado... Senhor presidente... Gostaria de parabenizar... O vereador... William Wagner Gonçalves de Castro... Pela emoção... Pelo elogio... Feito... A dupla... Que de forma... Unânime... A gente sabe... Que toda a Secretaria... De Educação... Toda a SEDUC... Honra-se muito... Por ter... Vocês duas... Como representatividade... Pedagógica... E educacional... Como professoras... Como gestoras... Do nosso município de Três Corações... E veementemente... Podem ter certeza... Essa veemência... É também... De unanimidade... De nós todos... Vereadores... Eu falo em nome de todos eles... Parabéns Flávia... Parabéns Lisapau... Pelo brilhantismo... Pela forma que vocês... Executam... E fazem a SEDUC... Cada vez melhor... E eu falo em nome das duas... Cumprimentando também... Extensivamente... A todos os professores... Que em conjuntamente... As duas... Fazem com que... A educação municipal... Os Três Corações... Tenham cada vez mais eles... Vereador Jorge Antônio Machado... Parabéns pelo brilhantismo... De construir esse projeto... Significativo... Eu tenho certeza... Que os companheiros... Na mesa diretora... O Iliandro Wagner Monsaldo de Castro... Ricardo Ferreira... Nós também estamos... Em comum acordo... Em apoio... A transparência... Que o senhor... O Fabiano Barbosa... Lembra-se muito bem disso... O que nós estamos construindo... É para que... Outros vereadores... Que estarão aqui... Possam trazer... Transparência... Sucinta... De todo o trabalho... Legislativo... De cada companheiro... Para que a população tenha... Esta significativa honraria... De ouvirmos... Nós estamos de passagem... Mas estamos construindo... Uma Câmara... Que no futuro... A sociedade poderá ouvir... E ter transparência... Da fala... E do projeto... E do trabalho... Dos vereadores... Que aqui... Estarão... No próximo mandato... Parabéns... Vereador Jorge Machado... E tem o nosso total apoio... Na mesa diretora... Eu tenho certeza... Eu posso falar em nome... Dos companheiros... E consequentemente... Nesta presidência... Fabiano Barbosa... Eu congratulo... Com... Vossas palavras... Com a forma... Que você colocou... Eu vejo... Que o vereador... A gente sempre tem que... Buscar o processo... Fiscalizatório... Mas com... Consonância... E consequência... De trazer... Recursos... Ao nosso município... De Transcorações... Eu sempre falo... Que nesta presidência... Na Beliança... Pelo pouco tempo... Que estive e estou aqui... Eu também sempre fui... Sucintamente... Buscador de recursos... Ao nosso município... De Três Corações... Sou um vereador... Que somando... Eu consegui... Aproximadamente... 850 mil reais... Aos corpos... Do município... De Três Corações... Seja para a área... Pedagógica... De segurança pública... Para a área... Socio-assistencial... Para a área da saúde... Portanto... Eu vejo... Que o vereador... Ele tem o poder... De fiscalização... O poder de indicação... Mas ele tem também... Que ter o comprometimento... De trazer o recurso... Substancial... Ao nosso município... Gostaria de... Parabenizar o vereador... Juliano Fudêncio... Pela forma... Que você... Eu vou repetir... Até que se prove ao contrário... Qualquer cidadão comum... Perante... A Constituição Federal... É inocente... Então... Não cabe a esta casa... Julgá-la... Esta casa... Investigá-la... Nós simplesmente... Seguimos um trâmite... Normal da casa... E fizemos... O que é... De mais... Respeitosa... Forma... Que você... Hoje... Foi absolvido... Pelo plenário... Nesta forma... Apenas... Regimental... Agradeço... Ao setor de comunicação... Da casa... Ao novo vereador... Weber... As companheiras... Do legislativo... Marcelo Iqueira... Muito obrigado... Pelo trabalho de vocês... Agradeço a diretora da legislativa... Doutora Mariana... Doutor Marco Antônio Gibran... Que tem feito um brilhantismo... Trabalho... A todos os funcionários... Desta casa... Ao setor de comunicação... Aos presentes aqui... Muito obrigado... Aos homenageados... Desta noite... Aos familiares... Das pessoas... Que estiveram aqui... Representadas... Esta noite... E em nome... Desta presidência... Eu congratulo... E despeço... Dizendo... Que... Três Corações... Precisa... Urgentemente... Para que nós... Tenhamos... Uma unção espiritual... Uma união política... Para que Três Corações... Saia definitivamente... Deste cenário nacional... Ao qual... Operação Metástase... E outras coisas... Que avassalaram... O nosso poder público municipal... Eu acho que nós... Precisamos nos unirmos... Para que nós... Possamos... Neste ano de eleição... Fazermos com que o nosso município... Tenha cada vez mais isto... O meu muito obrigado... Encerro os trabalhos... Desta noite... E saliento... E convido a todos... Para que em pé... Salvemos o Pavilhão Nacional... Com uma salva de palmas... Aplausos... 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 Obrigado. Obrigado.